Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em ritmo do que de carnaval, não é mesmo? Vamos folhear. Gente, tem muita gente que prefere, né, esses feriados pra poder descansar, curtir, ficar de boa. E tem aquelas pessoas que gostam da farra mesmo, de folhear, curtir os bloquinhos e tudo mais. E aí, comentem aqui qual pessoa você é. Tem aquelas pessoas também, gente, que adoram aquelas maquiagens de carnaval super colorida, maravilhosa. Só que tem aquelas pessoas também que não curte tanta maquiagem assim, ou naquele dia não quer usar, né, uma maquiagem tão produzida. E aí eu vou dar uma dica, uma opção, né, que na verdade veio na minha cabeça e eu quero muito dividir com vocês aqui no canal. Que é o quê? Ficar com cara de carnaval, né, mas não ficar aquela coisa muito pesada. Quem normalmente não gosta daquelas maquiagens muito pesadas, não gosta de muita coisa. Então, o que que eu tô, gente? Eu tô com, ó, com o protetor, a base e o pó, tá vendo? Bem, bem fácil, ó, do dia a dia. Coloquei um blushzinho e eu tô com um rímel no olho. E com um batonzinho, que na verdade esse batom aqui não vai... a gente vai passar outro por cima. Mas eu vou dar uma dica, então eu vou fazer aqui agora com vocês. Pra quem não gosta daquela maquiagem pesadona, mas quer ficar, né, com uma cara legal pra curtir o carnaval. E o que que eu comprei? Eu comprei, gente, esses brilhinhos, tá vendo? Então a gente vai colocar eles e vamos ter glitter sim, mas nada assim pesado. Só pra dar um charme mesmo. Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar, ó, eu já vou começar, ó, com o brilhinho aqui na tela, aqui assim, ó. Ó. Olha só o charme que já deu, gente. Vou colocar meu cabelo aqui pra trás pra gente poder ficar melhor. Aí, ó, eu vou vir com... Aqui, ó. Vou vir com outro bem aqui. Deixa eu pegar o espelho pra ajudar. Aqui. Até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Vou passar, tem que ser um gloss, tá, gente? Tchau. Porque aí quando vocês não quiserem, né, mais nada, é só tirar os negocinhos, não tem muita coisa pra tirar quando querem uma maquiagem tão pesada. Agora a gente vai passar... Eu vou pegar, ó, o meu glitter rosa e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar apenas na metade. E do outro lado a gente vai colocar o glitter prata. Esse daqui, ó. Gente, olha que demais. Não, super ritmo de carnaval e com nenhuma maquiagem pesada. A única coisa que a gente usou foi o gloss e o glitter pra poder ficar assim. E olha, e aí você que sabe se você quer fazer alguma coisa no cabelo, né, pra não ficar suando como você vai foliar, ó. Se não, ó, só deixar o cabelo solto, colocar um brincão, ó. E super arrasar. Vocês gostaram, gente, da dica? Eu amei. Olha, super cara de carnaval. Sério. E uma coisa super rápida e simples pra vocês fazerem aí em casa. Olha. Olha. Curte esse vídeo, então. Se você já gostou, compartilha aí com todas as amigas pra arrasarem nesse carnaval. E um grande beijo da Lu. Não se esqueça de seguir lá no Instagram, que é arroba lupradocunha. Um grande beijo e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.